Oi, tropa! É isso! Tá gravando! Sete mixários, tudo o que rola no baile da Avenida B, no baile do Faz Quem Quer Moleque PC do G, moleque DJ Dinho daquele jeitão, muito mais pra frente só os couro bravo Aqui na Avenida B é a tropa do Gão, ô mané! 40 minutinhos do baile da B e do baile do Faz Quem Quer Moleque Dinho e PC do Engenho Faz quem quer, faz quem quer Vamo começar devagarzinho Esse aí vai tentar Filho do Gão Toma uma rétada do Gão Toma uma rétada, toma uma rétada, toma uma rétada Não vai tomando! Manugão que pega firme, as jovinhas tão sabendo Quebrador de cama, boxe, parece um bicho medendo Toma uma rétada, toma uma rétada, toma uma rétada, toma uma rétada E fochada, hein! Red Bull que pega firme, Pantanal que pega firme De bala que pega firme, de bala na safadeira Mano, gente que pega firme, barradinha pega firme Mano, digo pega firme, minha jovinha, tá sabendo Não faz quem quer, nada da minha, tudo ligado, não é segredo Hoje o reduto da putaria É que na zona do medo, o barulgão que vai te tacando O Red Bull que tá te tacando, o Pelezinho, o TK Oi, quieta, fica no comando, o Teó que tá te tacando O Colcada que tá te tacando, o Miringa e o Batifal Tá quieta, fica no comando, faz quem quer, faz quem quer Faz quem quer, faz quem quer, faz quem quer Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada Ô, sente o clima aí, mulher Mano, o gão que pega firme, minha jovinha, tá sabendo Quebrador de cama, boxe, parece um bicho medido Alô, tropinha da zona do medo Carga de vinte e chorou, o menor multiplicou Na tropa da zona do medo, só tem mestre de vapor Elas se arreganham, elas se arreganham Quer fuder com o Pelezinho aqui na terra da maconha Quer fuder com o Mativalda Quer fuder com o Mativalda Quer fuder com o Charopinho Quer fuder com o Mano Bebel Quer fuder com o Mano Falhada aqui na terra da maconha Quer se envolver, pode vir que tem Já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro, antes de chegar botando Eu perguntei primeiro, antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Eu porque tu senta, não chama e senha Tem certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Eu porque tu senta, não chama o gringo de dono Tropa dos sem a moeda, tropa dos, mete ficha Tá nem aí pra nada e taca pica nessas novinhas Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro, antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando E é porque tu senta, não chama e senha Mãe de dono Pietinã, casquem Pietinã, casquem Pietinã, casquem Esse é o ritmo dos cria, parceiro Alô, caiu, balão, feijão Alô, moleque, HG Pietinã, casquem O mano, grão que sai Pietinã, casquem O baile do faz quem quer Pico de glauque sorriu Te lança na mão, jogou na cara Um balão na orelha, te subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve ciente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar um pente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só Olha como a autoestima dela sobe Como que ela mata o tesão Quando sai da base Depois do amaz que tomou Lá da tropa do gão Olha como a autoestima dela sobe Como ela aumenta o desempenho Quando sai da base Depois do amaz que tomou Do pês e do engenho Olha como a autoestima dela sobe Como que ela só quer descer Quando sai da base Depois do amaz que tomou Lá da tropa do gê Vai tomar, vai tomar O baile do faz quem quer que eu absteu novinho Vamos pra minha base, eu vou sentar devagarinho Ele não acreditou, eu disse esperar um pouquinho Lá na minha base, eu vou sentar devagarinho Pietinã, que faz quem quer? O mano gronk sobe, Pietinã, que faz quem quer? O baile do faz quem quer? O vídeo de Glock sorriu, te lança na mão, jogou na cara O baile do outro subiu, aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não valeu nada Mas já se envolve ciente, me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só, olha como a autoestima dela sobe Como que ela mata o tesão Quando o sarabás e depois do amas que tomou lá da atrapa do pão Olha como a autoestima dela sobe Como ela aumenta o desempenho Quando o sarabás e depois do amas que tomou do peso e do engenho Olha como a autoestima dela sobe Quando que ela só quer descer Quando o sarabás e depois do amas que tomou lá da atrapa do G Vai tomar, vai tomar, vai tomar Pelezinho, 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 pelezinho Alô, moleque falhado, vovô Pelezinho, bandido canalha Pelezinho, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa piranha Fode essa piranha, fode essa piranha Fode essa piranha, fode essa puta ursinária Não, 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 ele não é Lirouvé Não, ele não é little hair, mas elas sabem quem é Belezinho, seu marrendo, te fode quando quiser Belezinho, seu marrendo, te fode quando quiser Belezinho, me fode, me fode, filha da puta Belezinho, me fode, me fode, filha da puta Bate com o pau na minha cara, dá capa na bunda Fudendo a noite inteira, me fode, filha da puta Ela tá terguinha, ela tá quita, ela faz ar Hoje ela tá mega Pode vagabunda, traz a bagabunda Pode acabar o soco Pode vagabunda, pode vagabunda Traz a bagabunda, caducada na toate Sabe, sabe, sabe quem é a tropa, tu? 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 Sabe, fala que não é algo que não é algo que não me dê Sabe, sabe quem é a tropa, tu? Sabe, sabe quem é a tropa, tu? Com o menino do Gão Joga, joga, joga Ai, sereca, joga, joga, joga Utubo, joga, joga Ai, sereca, joga, joga Utubo, joga, joga Ai, sereca, joga, joga Joga, joga, joga Utubo Vamos nessa Ela sabe quem é a tropa do Gão Quem acha Miranda tá parando Ela sabe quem é a tropa do Gão Não vai mais se chamar VM da glória, voz xinxê vai se chamar o brabo, o brabo do youtuber. Elas tão tudo curiosa, querendo saber, aonde é o fuduço. Vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, vem curtir a piscina. Vem, vem, é na piscina do G, essa é só pedir o UMP que nó paga pra você, localização da piscina do G. Vem, vem, fuder, vem, vem, fuder, pode vir novinha, pode se envolver, chama tos amiga aqui pra piscina do G. Chama, chama tos amiga aqui pra piscina do G. Quando elas pegam lá, elas pulam na piscina, pulando lá na piscina, elas pulam na piscina. Depois pulam na piscina. E elas tão tudo curiosa, querendo saber, aonde é o fuduço. É na piscina do G Vem curtir a piscina Vem curtir a piscina É na piscina do G Vem curtir a piscina Vem curtir a piscina É na piscina do G Essa é só pedir um Que nó paga pra você Localização Pina do G Vem, vem, fuder Pode vir novinha Pode se envolver Chama tóis amiga aqui pra piscina Chama ela pra piscina Vem curtir a piscina Só para tudo não se troca Vou pisar logo, tá mortado Pô perto onde foi a dor Se eu for no baile do G Se eu for no baile da Sera Se eu for no baile da Sera Se eu for no baile da Sera Paga fundo, trafato Só quer que minha filha Que esse mal é veneno Se eu for no baile da Sera Vem curtir os doutor Tará Hoje eu vou estar lá em tu Vem curtir os doutor Tará Sou aquele menor que passa na rua E não dou confiança pra você Pois novinha Vai se mexer, você vai ver Pois novinha Vai se mexer, você vai ver Vou botar você pra senta no pau Ai eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Ai eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Vai sentando, mulher Vai Eu sou de playboy e isso aqui dá pra bandido Vai, senta, bata, traficante Vai, senta, bata, traficante Hoje o mano é um pediazinho Que vai acabar contigo Mando e o cara afina Que vai acabar contigo Vai, senta, bata, traficante Hoje o mano é um pediazinho Hoje o mano bate falta Que vai acabar contigo Pedro Barba e o terror que vai acabar com gente Tá desinvolgido Tá desinvolgido Sarra, sarra, mount de ouro Que sabe o que é pra tu Ela cançou de playboy e só quer dar pra bandido Ela cançou de playboy e só quer dar pra bandido Ela brotou no faz quem quer, ela brotou no faz quem quer, na minha direção Ela quer fuder com o menino do gão, ela quer fuder com o menino do gão Se brota na tinguá, ela joga na cara Porque é meu mano pelezinho, três orelhos bate o falta Porradeiro na taxereca, porradeiro na minha xereca Porradeiro na taxereca, com a tropa do gão Porradeiro na taxereca, porradeiro na minha xereca Porradeiro na taxereca, com a tropa do gão É meu mano pelezinho, três orelhos bate o falta Porradeiro na minha xereca, minha xereca Porradeiro na minha xereca, minha xereca Põe no banheiro no cruzeiro, ô moleque preste atenção Porradeiro na taxereca, porradeiro na taxereca Porradeiro bebê vem, com a tropa do gão Ela brotou no faz quem quer, na minha direção Ela quer fuder com o menino do gão Ela quer fuder com o menino do gão Se brota na tinguá, ela joga na cara Porque é meu mano pelezinho Porradeiro na taxereca, porradeiro na minha xereca Porradeiro na taxereca, fica de quatro e vai do gão Porradeiro na taxereca, porradeiro na minha xereca Porradeiro na taxereca, com a tropa do gão É meu mano pelezinho, três orelhos bate o falta Porradeiro na minha xereca, três orelhos bate o falta Porradeiro na minha xereca, minha xereca Porradeiro na minha xereca, minha xereca Põe no banheiro no cruzeiro, ô moleque preste atenção Porradeiro na taxereca, com a tropa do gão Porradeiro bebê vem, com a tropa do gão Na tropinha da cobertura do zero, um aí Ele tem uma no complexo, eu digo bela Faz quem quer, o meu mano digo, tá cheio de mole Tá cheio de mole, ele tem uma na perda E tem uma na penha, esse cara é bravo Ele é incrível, de quem que eu tô falando Quieto meu mano digo, quieto meu mano Quieto meu mano digo, vai digo, vai digo Rocha pra mulher, que tu é um cara incrível Vai digo, vai digo, ele é o rei do sexo Esse cara é sinistro, vai digo, vai digo Meu mano antigo, bota pra fuder Vai, porra, 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 é a tropa do gão Meu mano antigo, ele representa Forme com uma loura e acorda com a morena Vai droga, hein Forme com uma loura e acorda com a morena Que é meu mano antigo, ele quer do G O moleque é foda, bota pra fuder Ele tem uma no complexo, o mano faz quem quer O meu mano digo, tá cheio de mole Ele tem uma na perna, e tem uma na penha Esse cara é bravo, ele é incrível De quem que eu tô falando Quieto meu mano antigo Vai, porra, 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 porra É que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar No baile do Jorge Turco Que ficou toda a vontade De tanto a gente se esfregar Ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar Só desce mais whisky Que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa Vai meu pau deslizar Vai puta, vai gostosa Esse é o ritmo dos Criança Vai puta, vai gostosa Que ele até encaixar Vai puta, vai gostosa Vai puta, vai gostosa Vai droga Vai puta, vai gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa O Zé já vai gostar, vai putar tá gostosa Era o olhar da sacanagem, ela já parava de jogar No país do Jorge Cuco, de corpo da vontade E de tanto, pra gente esfregar Ela já tava molhadinha, não dá pra gente raciocinar Só deve ter mais um inscrição dessa piranha aqui Vai te usar pra gostosa, pra tu mobilizar Vai te usar pra gostosa, pra mamãe já gostar Vai puta, tá, gostosa Vai puta, tá, gostosa Vai puta, tá, gostosa Mögora, tá, gostosa A, a, a aqui na, a, aqui na B A, a aqui na, aqui na B Aqui na B Vai começar o pôteru de verdade Aqui na, aqui na, aqui na B Vai começar o pôtero de verdade Ô mulher pode e fica a vontade Traz as amigas e fica suave Ô mulher pode e fica a vontade Traz as amigas e fica suave Vai beber, vai tomar, vai usar F-F-F F-F Mando o pro que te come, a vontade Pantanal que te come, a vontade Mando os dois tenks de fora, a vontade Os amigos te tacam, a vontade O L.C. que te come, é vontade O Berrusso te foge, é vontade O Mano da Penha te come, é vontade O Churrasque que te come, é vontade Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base Mano Dino te taca, é vontade O ZZ que te taca, é vontade O Mano 2F te come, é vontade O 2K que te foge, é vontade Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai... Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base Aqui na A, aqui na A, aqui na B, aqui na A, aqui na B, aqui na B, aqui na B, aqui na B Vai começar o pteru de verdade Aqui na A, aqui na A, aqui na B Vai começar o pteru de verdade Ou mulher pode ficar à vontade Traz as amigas e fica suave O DG vai te comer na base Traz as amigas e fica suave Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base O Mano Pão que te come é vontade O Pantanal que te come é vontade O Mano Dostank de fora é vontade Os Amigos de Taca é vontade O L.C. que te come é vontade O Verruço de fora é vontade O Mano da Penha te come é vontade O Churrasque que te come é vontade Tu vai beber, vai fumar, vai usar Mas vai usar, mas vai usar Um, 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 um Umas que é a PXX Outras que é 160 Mas o que ela gosta muito Sobe na XRE Pra tu ser feliz, mulher Pra tu ser feliz, mulher Na B, depois nós vai no faz quem quer Peguei a Rio Magé Depois a Weston Luiz Foi na Avenida Brasil Que ela deu um sorriso feliz Sobe na garupa Sobe na garupa Elas que é o Pantanal Porque ele é queimou tudo de fuga Sobe na garupa Sobe na garupa Elas que é o Mano 2P Porque ele é queimou tudo de fuga Elas que é o Lobo Mau Elas que é o Professor Porque ele é queimou tudo de fuga Elas que é o Mano da Line Elas que é o RN Elas que é o Mano 2P Porque ele é piloto de fuga Sobe na garupa Sobe na garupa Elas que é o Rotary Porque ele é queimou tudo de fuga Elas que é o FURRASQUE Porque ele é queimou tudo de fuga Sobe na garupa Sobe na garupa Essa piranha vem da Candelária Não dá pra dar com tesão Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder gostoso cacado Essa piranha vem da Candelária Não dá pra dar com tesão Pulou o muro Pulou a janela pra fuder gostoso Com a tropa do gão Aqui na Avenida B Vem, vem A tropa do gão O Parazio com o Mano Antigo E na cena é só pó bolado Magrinho te bota de quatro Valentim te bota de quatro Aqui na Avenida B É a tropa do gão O Mané É a tropa do gão Aqui na Aqui na Aqui na Aqui na Aqui na Aqui na Eu vou chegar e voltar, maninha Aqui na Aqui na Aqui na Vai Ver Vem da B, essa faz quem quer DJ Jim, eu passei de NPC do IG, aquele pique nosso Começam, vem! Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vem, 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 vem Vem da B, simplesmente, eu vou te dar rola Filma, filma, certo e quarta Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta Aí tu já sabe, né? Aqui na A, aqui na B, aqui na A, aqui na B Vem, 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 vem pra avenida B Pra tu ver o que é É várias novinhas descendo É várias novinhas É várias novinhas descendo É várias novinhas jogando É várias novinhas descendo É várias novinhas jogando Aqui na A, aqui na A, aqui na B Aqui na A, aqui na A, aqui na B Vem, vem, vem Quero ver tu jogar tudão, mulher Saquinha de biquíni, tamanho a pressão Aqui na A, 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 aqui na A O que é É o teu momento mulher, vai Tomp usei no joelhinho Quem tem, joga Quem não tem, coloca, vambora, vem No baile da B É o reduto das piranhas Fude Vem, 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 Olha a tropa do gão, fudendo com duas em cima da cama Olha a tropa do gão, fudendo com duas em cima da cama Ai, não vai lhe dar ver, é o eduto das piranhas Olha a tropa do gão, fudendo com duas em cima da cama Pode, 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 pode Olha a tropa do gão, que gostura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Que gostura é essa de bandido que eu me amarro Não tem mulher bem posturada, não dá no baseado Que gostura é essa, não dá no baseado No baile da B, no baile da B, é o eduto das pipi já do lutei De fudu na velhina, não faz que quer, piranha tu senta no chão Porradeiro na, porradeiro na, porradeiro na Porradeiro na, 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 por Vem me encurrar Vem me encurrar Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Aqui na Avenida B, é a tropa do que é o homem, né? Vai tomando aí, mulher, vai tomando aí, vai de 4, 1, toma Aqui na Avenida B Já sobe, né, já sobe Ou na sexta-feira, só chegar e ficar à vontade, bebê Só pra começar a sacanagem, ela calma no calma Calma no calma, calma no calma E na estreia de tesão, já vim da atenção que ela é do putaria Joga a bucita pro meu mano, o braço, que não tá nada, não joga no setinha Então joga a bucita pros faixa, piranha, safada, filha da putinha Então joga a bucita pros faixa, piranha, safada, filha da putinha Joga a bucita pros pa, ca, bucita pros pa, ca, bucita pros pa, ca Boca, ca, bucita pros pa, ca, bucita pros pa, ca, bucita pros pa, ca Panta na baceta, ela não esjeitiu, que elas gostam O deseco da chá de pecar, no todinho, ela tá de volta O perro somente falou, que vai lá comer também A perroca do da pé, ela brinca de fazer neném Desce, sobe, vai gelado, sobe, desce, vende, é com a tela Que é da paru dos carros, de cabeça pra baixo Fudindo um pute bolado, como é xerequinha delas Churrasquinho pequeno golando, hoje é vai acabar com elas Um pique que te embasar pra depois comer você Hoje que eu tô foda com os pitbull da minha Hoje que eu tô foda com os pitbull da minha Um pique que te embasar pra depois comer você Hoje que eu tô foda com os pitbull da minha É hoje que tu foda com os pitbull da minha É hoje que tu foda com a tropa do G, porra Um forte abraço minha tropinha do G aí Alô Pantanal, alô Berrusso, alô DG, seu puto Um churrasquinho Alô da pé Deixa eles pensar que o canto é a tropinha aí Alô Pim, quem? Deixa eles pensar que o da penha tá fraquinho Deixa eles pensar que o perro supa do G, porra Eles vão peitar quando vai gritar, eu sou Gão Apel Eles vão peitar quando vai gritar, eu sou Gão Apel DCP é o caralho, melícia é meu piru Aqui na Avenida B É a tropa do G, eu amo 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 Ei, ei, sombrão, vai tomar no G Ô fechão filha da puta, sua hora vai chegar Tá de outra no dia, o parque vai vermelho Tá de outra no dia, o parque vai vermelho Esses caras é chapa quente 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 Gosta muito de golpes O grupo faz de muita barra A Glock fala contigo Lá do alto do morrão Mano o gão tá camuflado Se passar lá no retão Já tá na visão do A Me ficou aqui na B Os caninha se deu mal Me ficou aqui na B Os caninha se deu mal Mano o gão tá cor de Glock Pantanal tá cor de FAU Mano o gão tá cor de Glock Pantanal tá cor de FAU O 2K tá cor de Glock LZ tá cor de FAU Essa é a tropa do gão E o quinze passa mal O 2K tá cor de Glock Perruço tá cor de FAU Da Pé tá cor de Glock O Dino tá cor de FAU Pérezes tá cor de Glock Os cria tá cor de FAU Merezes da pôr de vó, os cria tá pôr de vó É os cria, porra, é os cria Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem churrasquinho Aô, pinqueiro Esses caras já faz Quebra tudo da pinha, quebra tudo agora, vem O compa que vem da vaga, agora que vai lá com o tio Lá do alto do borrão, quando o gão tá camuflado Não faz a lá no retão, já tá na visão do ar E ficou aqui na B, os daninhas se deu pra E ficou aqui na B, os daninhas se deu pra Aqui no baile da D Aqui no baile da D Aqui no baile da D Aonde, bebê? Aonde? Aonde? Aqui no baile da D Aqui no baile da D Aqui no baile da D Na favela da D No baile da D Aqui tem lança, tem bordo, MD e balinha de quebradeiro O mais novinha safadinha Se quer saber onde é Eu vou te dizer Aí o churrasquinho, gosta? É no baile da D Aqui tem lança, tem bordo, MD e balinha de quebradeiro O mais novinha safadinha Se quer saber onde é Eu vou te dizer É no baile da D Aqui no baile da D Essa piranha se revela Passar quebrando junto com a amiga Mas só quer os rouca da favela Aqui na beca ela toma na tcheca Vai tomando sua puta sapeca O mano o gango te arrasta pra base da tapa na burra e soco na costela O Pantanal que te arrasta pra base da tapa na burra e soco na costela O mano o berruço te arrasta pra base da tapa na burra e soco na costela Aqui na beca ela toma na tcheca Vai tomando sua puta sapeca Vai tomando mulher, vai tomando sua puta sapeca O mano o gango te arrasta pra base da tapa na burra e soco na costela Brotô na avenida 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 E ficou muito louca Tá perdendo a linha Ah hoje ela perde a linha Alô DG seu puta Vem cá Tá perdendo a linha Pros moleque da boca Então vai Pantanal Mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carro, bicho Então vai TG Mostra que seu perigo Com a xerequinha dela dentro do carro, bicho Então vai TG Mostra que seu perigo Com a xerequinha dela dentro do carro, bicho Que senta pra mim, bicho Hoje com o povo, bicho Onde que eu vou A neve Tá pra cima velho Vem cá Vem cá Se tu pra tá aqui na B, tem duas opção Se tu pra tá aqui na B, tem duas opção Quer fude aqui na principal, quer fudê lá no fundão Pode com o Pantanal, mas não leva pro coração Pode com o 2D, mas não leva pro coração Pode com o Berros, mas não leva pro coração Pode com o da B, mas não leva pro coração Feliz Med, bebê, esses cara é putão Feliz Med, bebê, esses cara é putão Pode com o 2K, mas não leva pro coração Pode com o Mano Dino, mas não leva pro coração Fico RC, mas não leva pro coração Pode com o churrasco, leva pro coração Que pesadelo, olha o GD, tamo juntão, velho Pra cima, GD, pra cima Feliz Med, bebê, esses cara é putão Pode com o Pantanal, pode pode com o Pantanal Pode com o Pantanal Isso aí, rapazadinha, tá aí, sete mixado Quarenta minutinhos, tá? Avenida B versus faz quem quer DJT do Complexo Desou parceirinho de JPC do Ingenio Coisa pra cima Você que tá curtindo aí, tá? Dá um RT lá, dá uma fomentada Fica à vontade, bebê Pode com o Pantanal, mas não leva pro coração Solta o beat, tá cavalgado Vem galopando Vem galopando Vem galopando Vem galopando Vem galopando Você que tá mandando? Avenida B, o bagulho é doido Pronta com a liga toda tarada Tá pronta! Senta no colo do gão Pronta pro cima da cavalgada Vai descendo Vai descendo, só safada Vai subindo, só safada Olha pra cara do Pantanal Vai fazendo cavalgada Olha pra cara do dos... Alô, Biel, alô, Biel! Cavalgada Olha pra cara do berruço Vai fazendo cavalgada D, a 15, vamos parar T, a do are, do ondo Vem galopando Vai fazendo cavalgada Va surgindo, sudam XG, Gabriel, de Magentão La Bol거를 Serばい capaz unser grudas E a BBB é o encontro das cavalas Vem galopando Aqui na Avenida B É o encontro das cavalas Olha pra cara do dois carros Vai fazendo cavalgada Olha pra cara doGE Olha pra cara do Mano Dino Vai fazendo cavalgada Olha pra cara do churrasquinho Vai fazendo cavalgada Aqui na Avenida B É o encontro das cavalas, aqui na Avenida B É o encontro das cavalas Aqui na Avenida B É a topa do fio Tu sabe né, tu sabe né Na sexta-feira é só chegar e ficar à vontade Como eu sempre falo, vocês são nossos convidados especial Vem pra B, no Baile da B Vem pra B, no Baile da B Hoje ela brotou na vida, procurando investimento E vestido sem calcinha pronta, pra tomar latendo Vem que é tropa do fio Fica apaixonada, ela não é mais criança Não é mais criança, quer fuder com o Pantanal? Que te patrocina o lanço Ela não é mais criança, não é mais criança Quer fuder com o DG? Que te patrocina o lanço Quer fuder com o Birrus? Que te patrocina o lanço Quer fuder com o Daver? Que te patrocina o lanço Ela não é mais criança, não é mais criança Quer fuder com o DG? Que te patrocina o lanço Quer fuder com o Mano Delo? Que te patrocina o lanço Quer fuder com o Churrasquinho? Quem te patrocina o lanço? E aí churrasquinho patrocina o lanço Tudo no Lar e que te patrocina o lanço Quer fuder com o Bairro com o God? Quer fudendo com o Bairro com o Bairro? Que te patrocina o gão? DG? Contra- dating o cão E aí e aí? Que te patrocina o âmbito Fota oдержinho patrocina o cu É mais criança Hoje que você vai se perder Passa o pau na jota dela Vamos nessa, bebê, tamo chegando aí ao final do nosso sétimo queçado 40 minutinhos só 40 minutinhos de alegria pra você, pra você curtir aí A sua trajetória pro seu trabalho, tá? Pra você curtir arrumando a casa Chega o sofá da sala pro lado e manda o vizinho pra casa do caralho Porque, ó Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B, tá? Você chegou até aqui o final do sétimo queçado Muito obrigado, papo reto De coração, papo reto Aí, ó A menina B Faz quem quer, pô Tropa do G, pô Tá cima, tá? Piquezinho da tropa da B É na jogada da tropa da B Piquezinho da tropa da B É na jogada da tropa da B Calma, não precisa brigar, vai Aqui na B Todo mundo trepa Calma, não precisa brigar No baile da B Todo mundo trepa Trepa, trepa, trepa Todo mundo trepa Trepa Piquezinho da tropa da B Se organizar certinho Oui, todo mundo vai fuder Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da C Piquezinho,ES scripendo segredinho Ponte de quê Pantapai ninguém Digida Aqui na avenida D É só foda no segredo Piquezinho da tropa da B É só foda no segredo Piquezinho da tropa da B Foda no segredo Piquezinho da tropa da B É só foda no segredo A CIDADE NO BRASIL